Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo de Resident Evil E não esquece já deixando o seu like E se inscrever no canal se você é novo Então partiu, vamos ver o que tem pra fora da casa aqui agora Que a mulher falou que... Ei A Mia... É Mia não o nome da menina? Opa Eu acho que não é pra vir pra cá, mas... Suplemento Remédio que a gosto do sentido separadamente Facilitando a detecção de itens Munição para lançar granadas Oh my god É algum cartão Tá, vou voltar aqui pra casa Vou guardar meu negocinho Que eu achei Arma quebrada também Ok Beleza, vambora Vambora pra esse lado aqui agora Deixa eu ver se tem alguma coisinha atrás da casa Está trancada Está trancada Ok Tá, ok Não tem nada aqui Mólvora Ok Mas dentro da casa já era foda Dentro da casa já era foda Imagina fora da casa Ih, galera Aqui é o lugar que a gente viu Lembra que a gente teve uma foto da... Uma... Uma fita da Mia Ah, aqui a gente vai brincar de esconde-esconde com a mulher, véi Eita porra Ué, esse aqui não tinha nada? Que lixo Ah, aqui é cara Ah, aqui é Vou ficar esses bichos chatos agora atrás de mim também Se não bastasse a véia, esses caras chatos Ah, eu vou usar a água benta, mano Vou usar a água benta porque eu já tô sentindo que vai dar bosta Eu não lembro se era aqui Ai, caralho Tá, deixa quieto, não quero ir lá não Muito bicho Vamos tentar aqui Ela está em cima, não suba Puta que ó, pariu, mano Tá cheio desses bichos aqui, velho Ai, caralho Não, acho que eu tenho que matar na facada mesmo Vai, vem aqui então Eu tenho que só correr, eu acho que tem que só correr, mano Tô aqui que nem um idiota Porra Tô afim de voltar lá, hein Deve ter alguma coisa lá pra... Ah, não vou voltar não, foda-se Mapa da casa antiga Ah, essa é a casa antiga Beleza Não, pera aí Tá, não tem nada de bom aqui Até, esse daqui é o bagulho da aranha Hum... Será que a parada da aranha tá lá do outro lado? Alça Parece que isso pode ser combinado com outra coisa Ok Provavelmente a gente vai usar isso aqui pra queimar aqueles bichos chatos Hum... Não, não era bem salvar que eu queria Eu queria pegar a mochila Porra Beza Adeus Muito obrigado, véi Nossa, que delícia Tava na hora já Vou até dar um save aqui de novo Eu sou desse Eu sou daquele que fica salvado de 5 em 5 segundos Vou deixar a pólvora aí, mano Não vou levar a pólvora não Porra, abriu 4 slots Você carrega uma mochila pra 4 slots Até que pariu Será que Ele combina Cadê? Deixa eu descer aqui Cadê a parada? Ah, não Tá aqui Será que isso aqui combina com algum item, mano? Deixa eu ver aqui Não, a princípio não Tá, beleza Primeiro socorro Fluído Delicinha Beleza É, galera Não sei se é pra Peraí Vai Vem, vem Desgraça de bicho do inferno Mais um bicho pra encher meu saco agora Tá aqui Não dá pra pegar nada Ok Combustível sólido Meu Deus Que porra é essa? Mano, eu era péssimo em química e física, velho Não sei que merda é essa, não Essas combinação louca aí O que a gente pegou aqui que eu não vi? A gente pegou alguma coisa que eu não vi Tá Vamos tentar abrir com isso Primeiro socorro, ok Porra de bicho chato Tá Não vou gastar essas balas, né Tá Nem essas Foda-se Pegar mais um negocinho aqui A gente pegou mais um negócio de ver ali Ok Ó Aqui tem mais bicho grande Ok Tá Uma ervinha Ok Eu acho que eu tenho que combinar esses dois itens, hein Moleque Agora sim Isso aqui é uma arma de fogo, galera Eu só não sei como é que a gente faz Depois combustível pra ela Não, não, não Sai, sai, sai Ai, caralho Puta que pariu Ai, caralho Ai, caralho At�� Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Caralho, o problema é que eu gasto muito disso, velho. Nem sei se eu precisava gastar tudo isso, mano. Mas, enfim. Ué, que que é isso? Porra, o bicho não morre, mano. Eu taquei fogo, cara. Caralho, que chato, velho. Deixa eu ver o negócio. Ah, moleque. Opa, achei uma pólvora aqui me moscando. Mas como é que a gente faz bala pra essa arma agora? Ah, aqui, ó. Combustível sólido, mas fluido químico. Beleza, molecada. Agora sim. Saquei, boa, boa. Beleza, show de bola. Caralho, na moral, mano. Na moralzinha mesmo. Bagulho é cabuloso, bicho. Beleza, fluido químico, fluido químico. Peguei a arma errada, não era pra pegar essa arma. Vou pegar essa. É que eu não acostumei ainda com a porra do... Calma aí. Um, dois, três, quatro. É muito estranho, velho. Tá, deixa eu arrumar. Esse daqui põe a pistola. Como que faz pra mudar ela de lugar? Não tem como trocá-la de lugar? Não tem, mano, que bosta. Não tem como trocá-la de lugar. Beleza, galera. Arrumei aqui meus negócios. Ah, esse aqui é da foto, mano. Tá, vou mandar tudo no talo. Ok. Ah, vamos fazer aqui. Tá, a gente não tem combustível sólido. Mas eu acho que foi o suficiente. Beleza. Combustível sólido. Beleza. 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 Show de bola. Ah, vamos então, né? Vamos então, né? Ah, a moeda antiga. Acho que a gente pode fazer aqui. E... Daí se a gente abre espaço pra pegar a moeda antiga. Beleza. Aí a gente só recarrega ela aqui. Sempre bom andar equipado, né? Vamos lá. Isso aqui é a estátua... Filha da... Pera aí, amiga. Eu tô vendo outras coisas aqui. Deixa o meu saco, não. Não tem nada aqui. Não há mais maldita, Mia. Eu quero algumas respostas. Eu sei. Eu sei, você está certo. E eu sempre queria te dizer. Mas... Mas eu só... Eu só consigo lembrar um pouco. E o resto é só fora. Daddy, tudo bem? Você pode me lembrar se eu... Boro a moeda, por um pouco? Não se você está aí. Faça algo. Ethan, ajuda! Caramba. Caramba, dá pra fazer alguma coisa. Não tem nada a fazer. Tá por aqui, não é. A gente vai agora lá no... Filho da puta! Que susto, velho. Desgraçada. Picha feia do inferno. Ah, eu já achei o lança-chama já, filho. Agora é a hora da gente brincar de esconde-esconde com a véia. Putz. Eu não tinha passado aqui ainda? Bosta. Mas que merda de bicho chato, velho. Na moral. Tá, tem um negócio aqui, ó. Tô cheio de bagulho ali. Beleza. Combustinho. Eita, pô. Espaço suficiente o caralho. Vamos pegar um espaço aqui, mano. Ah, vamos jogar essa moeda fora, mano. Na moral. Eita, pô. Tchau. 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 Ah não! Não sei de onde que ela vai aparecer. Fiquei meio na dúvida agora. Você tava escutando ela? Não sei de onde ela vai aparecer. 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 Será que dá pra dar um tiro nela? Mas como que eu passo lá, meu nego? Ai, senhor. Tem que passar por aí, satanás. Aí, foi. Beleza, vamos fazer aqui o negócio agora. Chegamos, vamos lá. Pô, eu fiz com as meninas lá naquele dia. Ah, foi fácil, hein? Caralho, eu tô muito foda nisso, bicho. Vamos embora. Abriu mais uma salinha secreta. Só que eu não lembro o que a gente tinha visto nessa sala, velho. Não lembro. Eita, mano. Do nada brotou uma... Uma lanterna na cabeça do bicho. Não era assim aquele... Ou era? Olha lá, tô falando. Do nada brota uma lanterna. Tá, fluido sólido, ok. Marvinha. Tá boa. Tá, deixa eu abrir espaço aqui. Abriu espaço? Não. Deixa eu tentar recarregar aqui, peraí. É... Beleza. Show. Beleza. A gente não consegue vir aqui. A gente tem que achar essa parada. E agora? Tem que descer? Vamos descer, então. Ah, lembrei, mano. Lembrei. Foi até aqui que a gente foi. Aí a mulher pegou a minha. Puts, não tem espaço, velho. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos usar uma água benta. Tá, e agora a gente pega a manivela. Beleza. Que é o que a gente vai precisar. Mas a gente tem aqui... Um fluido, mano. Que ia ser bem de... Vamos combinar aqui, ó. Ué, não cabe? Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, não dá pra colocar mais bala. Esse aqui já tá com pouca. Caralho, esse fluido ia ser muito bom, velho. Não dá pra combinar com a parada lá no chão? Ah, vamos combinar com esse, mano. Vamos fazer um negócio pica. Pronto, a gente pega outro aqui. Beleza. Antes eu odiava fluido, agora eu amo. Putz, pariu que susto. Engraçado. Beleza, galera. Tá salvando que vai dar bosta, hein. Tá salvando que vai dar bosta. Tá, a gente põe a manivela. Beleza, peguei de volta. Isso aí. Isso que eu gosto. A gente vem aqui fora. Não, não é que não. Tá, peraí. Tá, é por aqui. Putz. A gente vai dar de cara com aquela mulher. Valei. Desgraça. Tá, beleza. Vamos puxar aqui mais uma ponte. O tamanho não vem no jogo, hein, galera. Na moral. O tamanho não vem. Tô gostando. Beleza, peguei de novo. É porque vai usar de novo, mano. Certeza. Primeiro socorro. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui pra ver o que tem. Putz. Galera, a gente vai precisar ir lá na outra casa, mano. Puta que páreo. Nossa, que bosta. Tá. Olha o rolê que eu vou ter que dar pra ir lá guardar alguns itens, mano. Foda que a gente vai ter que esperar a mulher. Vamos fazer assim, galera. Eu vou lá guardar os itens no lugar. Vou dar uma cortadinha aqui e depois a gente volta já pra pegar os itens e ir pra outra parte. Beleza, galera. Aqui estamos nós. Depois do belo corte que fizemos aqui. Pegamos aqui. Moeda antiga. O problema é que se eu pegar moeda antiga eu já vou ficar zoando. Tá, pegamos a chave. O único lugar que dá pra usar a chave, galera, vocês podem ver. Eu tô aqui, a gente já foi lá. O único lugar que dá pra usar a chave é aqui, ó. Que é aquele lugar que a gente já tinha ido. Aqui é aquela parte que a gente tinha ido do filme até que a gente desceu no ossapão aqui pra pegar o negócio pra rodar. Então a gente vai ter que voltar lá. Então a gente vai ter que voltar lá. Tá. Já é ali já, ó. Só passar e subir ali. Aqui, chegamos. Filho da... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, eu fui seco buscar o bagulho, véi. Sério que tá feito! Tudo bem, você pequena copo. Vamos ir até o negócio. Isso é o que você... Nossa, cara, isso é mó trampo pra sair daqui, velho Caraca, mano, eu vou morrer Caraca, vai rápido Nossa, joga uma com a benda, caralho, merda Ah, já era, mano, fodeu, já era Já era Caralho, como é que eu saio dessa bosta, velho Ó, falou pra eliminar a mulher Apareceu ali a mensagenzinha Mas como que eu vou eliminar a mulher, mano? Será que eu tenho que dar tiro nela? Ah, sai daqui, velho Desgraçada, chata, budico Ó, aí do nada ela brota aqui, ó Fica vendo, ó, a mina brotar do nada aqui Ó Tá, agora a gente já sabe, não vai tomar susto, mano Sabe, até ninja, velho Tá, eu vou usar um pouco só do negócio pra matar os bichos E depois eu vou dar bala nela Tá, eu vou dar bala nela Tá, eu vou dar bala nela Isso é beyond a pail Você ouviu me, beyond a pail Não, 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 não Sabe não, sabe não, sabe não Você não deve dar bala nela Não, 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 não Você acha que você pode ir aqui e ter as perna com a minha família? Você vai morrer nessa caixa e você vai morrer! Beleza. Eita! Cabuloso, hein? Deixa eu só recuperar aqui a minha bala. Ok, recarrega aqui. Beleza, peguei a manha mais ou menos, não tem que ficar segurando, tem que só dar uns toques. Zoe, você tentou subir para o segundo andar de novo, não foi? E achou que não ia notar. Mesmo depois do que aconteceu com Evelyn, você continua falando sobre algum remédio estranho. O que você está tramando com meu altar? É melhor manter esses dedos grudentos longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sou sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido patética e mesmo assim sempre nos desprezando e tentando deixar nossa casa depois de tudo que fizermos por você. Patética, 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 patética. Se você se quer tocar no meu altar, vou cortar seu peito e servir de assado. Uau. Essa chave também fica com a gente, a gente consegue abrir lá depois a casa então. Meu Deus. Anabelle mandou um abraço. O que é isso? Que que é isso? Target. What? What the fuck, velho? Sobre o soro série, os seguintes itens poderão sintetizar soro. Série D, nervo craniano. Série D, nervo periférico. Acho que é isso o que, velho? Acho que é isso o que, velho? Eu preciso fazer uma. Uma cabeça D e um braço. Isso não pode ser, certo? Uma braço? Acho que eu tenho isso aqui em algum lugar. Você tem? Não sei sobre a braço, mas... Você já procurou a casa toda? Não, ainda não. Eu ainda preciso ver o segundo pão aqui. Tudo bem. Veja. Veja. Me encontre no traíler se você encontrar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui é um boneco voodoo, velho Vixe, jurava que era um cara ali 11 de outubro Meus ouvidos zuniram o dia todo E não consegui dormir desde que a criança apareceu É como o Zoe diz Tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto Estou vendo coisas, ouvindo coisas Não pare de sentir náuseas Fui ver o médico da cidade Ele tirou um raio-x O que está acontecendo comigo A criança me deu um presente Coloquei o presente na sala secreta Bem nos fundos do segundo andar Onde ninguém vai achar Aquele braço é um sinal de confiança da criança Aquele braço vai nos fazer felicidade Qualquer um que compre essa felicidade não vou deixar ele viver Ou seja, o braço está Onde está o braço? Não sei, já perdi Já esqueci, já É um sinal de confiança Está na sala secreta Nos fundos do segundo andar Ok Voltar aqui Nossa, isso aqui é toda a parte Puta que parei Nossa, bicho É muito grande Hum, combustível de queimador Você sabe por que, né? Você sabe por que tem um combustível de queimador aqui É a Véia está viva Ah, tá Tem que colocar alguma coisa aqui Tá Vou procurar e já volto Vai lá Ok 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 É, mano, eu não entendi O que que eu coloco aqui, então? Ah, puta que pariu É aquela arma, velho Nossa É aquela arma quebrada, velho Puta que pariu Vou ter que ir lá buscar a arma quebrada Bom, galera Então vocês já sabem, eu vou fazer aquele corte rápido Já já a gente volta pro mesmo lugar Eu tenho quase certeza Mano, se esse bagulho não funcionar, eu juro que eu vou ficar puto, velho Beleza Puta que merda, hein Com certeza pra descer lá, então Nossa senhora Caraca, velho Que troll, mano Fez eu ir lá que nem um idiota Buscar o bagulho Caralho, que porra é essa? Caraca, isso é especial Vai dar bosta Eu tô preparado, velho Tá, eu vou abrir isso aqui Pronto, beleza Deixando aberto Beleza Beleza Ali foi de onde a gente saiu Tem dois Foto do tesouro Ok Vamos ver aqui Tá, tá trocada Já vamos pegar arma de fogo, né Nossa, tem coisa pra caralho aqui pra pegar, velho Eu não tenho espaço Ah, vamos voltar aqui Já sei que vai dar bosta ali Então a gente volta Vamos guardar as coisas no trailer Quantas moedas faltam aqui? Cinco A gente tem duas Deixa fechar essa porta, por favor Eu gosto de coisa Porra De falar, viu Ah, vamos guardar isso Vamos guardar isso Vamos guardar isso Vamos guardar isso Ok Guardando coisa pra caramba aqui já Vou dar aquele save É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa parte do vídeo Não se esquece de deixar o like Se você é novo, se inscreva no canal É isso aí Até o próximo vídeo E a gente e vocês Tamo junto, galera É nóis Tchau Tchau Tchau